Sejam bem-vindos novamente aqui pelo canal e vamos a mais um vídeo aqui no formato podcast somente em áudio, porque esse vídeo poderá ficar um pouco longo, porque a minha câmera ela tem duração curta, acaba caindo tudo e eu nem vejo, acabo ficando falando sozinho. Vamos lá então, tatuagem e piercing é pecado? Isso aqui é uma resposta ao Malafaia e ao Leonardo Salles, ambos pastores. Eu vou passar aqui o trecho de um vídeo dos dois, que eles tem um vídeo no YouTube, o do Malafaia já é um pouquinho antigo já, mas eu vou comentar um pouco sobre o vídeo dele e o do pastor Leonardo Salles, que tem um vídeo e outro do Malafaia, onde ambos dizem que a Bíblia não diz que tatuagem é pecado. Vamos ver o trecho e avaliar o depoimento dos dois. Primeiro do Leonardo. Vamos ver um trecho do vídeo primeiro. E veja que ele disse, ele vai falar nesse vídeo, que o Malafaia disse que não é pecado. Para defender que não é, ele ainda usou o argumento do Malafaia. Então, pastor, tatuagem é pecado? A Bíblia não condena. Você pode procurar a Bíblia inteira, versículo bíblico, né? Comprei até um livro, uma agenda do Sila e Malafaia. O próprio Sila e Malafaia não conseguiu condenar, mostrar na Bíblia que é pecado. Então não tem na Bíblia proibido. Inclusive eu tenho. E expulsa o demônio de todo o culto lá, você vai ver. Tá bom? Então, você vê lá, tem um monte de ser expulso. Satanás é isso. Se fosse pecado, o diabo ia me vergonhar. Não é verdade? Você vai expulsar eu? Tem tatuagem. Não é verdade? Então, tá aí a resposta pra vocês. Então, no meu verbo, tá? Bíblicamente falando, a Bíblia não proíbe. Agora ele disse que ele tem tatuagem. E se fosse pecado, o diabo iria envergonhá-lo. Ele não iria expulsar demônio. Ele disse que ele expulsa demônio. Mas a questão de expulsar demônio, ele está totalmente equivocado. Como se fosse necessário estar em santidade para expulsar. Em parte, sim. Em partes, não. Não vou entrar nessa questão aqui agora, porque não é o foco. Porque senão iria tomar muito tempo do vídeo. Mas vamos avaliar Mateus 7, 21 ao 23. Lá diz que muitos que expulsam demônios e fazem sinais serão condenados. Muitos vão se justificar. Senhor, em teu nome não expulsamos demônios, não curamos enfermos e não fizemos maravilhas. Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Lá diz que muitos que expulsam demônios serão condenados. Isso significa que realizar sinais não significa que a pessoa tenha comunhão com Deus. Para cumprimento dos seus propósitos, Deus pode usar qualquer pessoa. Tanto um crente que não tenha uma plena comunhão com ele, até mesmo um falso profeta. Números 24, verso 2, diz que o Espírito do Senhor veio sobre Balaão e ele profetizou. Balaão estava caído. O Espírito do Senhor veio sobre Balaão, não confirmando ele como profeta. E muito menos que ele tivesse o Espírito Santo, apenas para fins de profecia, apenas para cumprimento de seus propósitos. Isaías 45, cita Ciro. Deus capacitou Ciro para libertar Israel do cativeiro e o chamou de meu ungido, mesmo sem ser servo de Deus, apenas para cumprimento de propósitos. E, em alguns casos, o demônio pode cair de propósito para enganar pessoas que vivem no engano e também para pensar que algum pastor que prega heresia é um homem de Deus e continuarem no engano. Demônio não expulsa demônio, mas faz acordo. O diabo é mais sujo do que se pensa. Eu não me refiro ao Leonardo. Isso se aplica de modo geral. Sinais o diabo também faz. O verdadeiro pastor e a igreja é identificado pelos seus frutos, pela doutrina que ele ensina, e não por sinais. Na grande tribulação, o povo vai crer no anticristo pelos sinais que ele vai realizar com o auxílio do diabo permitido por Deus para que creiam na mentira. Sinais, sinais do diabo. Ninguém deve ter um pastor ou uma igreja como sendo verdadeira, só porque faz sinais. Devemos provar. 1 João 4,1 Seus ensinos e sua doutrina devem ser provados para ver se está em conformidade com a Bíblia. Isso é o que vai determinar se tal pastor ou se tal igreja é de Deus. O espírito do engano opera no mundo sempre, desde aqueles tempos, desde o Antigo Testamento. Aqui na minha cidade, no Paraná, há anos atrás, cerca de 20 anos atrás, tinha um pai de santo que veio do Rio Grande do Sul. E ele abriu uma igreja aqui. Aqui, ele era missionário, a 4 quilômetros da minha casa. Lá fazia de tudo o que faz numa igreja pentecostal e neopentecostal. Caia gente, fazia de tudo, tudo o que faz em uma igreja. Depois de um tempo, ele revelou sua verdadeira identidade e abriu um centro no mesmo lugar, ali próximo, não exatamente no mesmo salão, mas próximo, enorme e está lá até hoje, enorme. E ele revelou sua verdadeira identidade. Era um pai de santo que virou missionário e depois se cansou e voltou a ser pai de santo. Hoje ele joga tarô, faz consulta e as pessoas criam nele pelos sinais. Eu não cri. Há 20 anos atrás, eu duvidei e acertei. Acertei de cheio. Eu avaliei e avaliei muito bem. Agora vamos para Malafaia. Não contra a pessoa dele, é lógico, né? Que opinião é opinião. Vamos ver o trecho do vídeo. Por que nós evangélicos não podemos usar piercing nem tatuagem? É bíblico? Gente, deixa eu dizer aqui uma coisa, meus irmãos. O pessoal quer usar coisa do Antigo Testamento para formar regras no Novo? Não dá. Agora, eu dizer que é pecado uma tatuagem, eu não tenho respaldo bíblico. Eu dizer que um piercing é pecado, eu não tenho respaldo bíblico. Não tem. Não está nas regras do Novo Testamento. Isso é um costume social. Agora, se um crente vem cheio de coisa, na orelha, no nariz, não sei aonde, na boca, um negócio escandaloso, eu acho que o cristão é uma pessoa moderada. Está certo? Agora, dizer que é pecado e dizer que não pode, não tem respaldo bíblico para dizer isso. Ninguém tem, com todo respeito. Veja que ele disse, pegar coisas do Velho Testamento para formar regras no Novo, não dá. Está certo, em partes, está certo. Respeitando a opinião dele, mas vou passar o meu ver. No Velho Testamento tinha a lei civil e cerimonial que foram abolidas, mas a lei moral se aplica para sempre. Não matarás, não fortarás, não adulterarás. É a lei moral e vigora para sempre. O que está no Velho Testamento para valer no Novo, tem que ter respaldo bíblico no Novo. Concordo. Mas nem tudo o que é pecado está escrito na Bíblia. Tem coisas que se disserem pelo Espírito Santo na pessoa. A Bíblia é um livro de princípios, de não de pode ou não pode, nem de mandamentos específicos, como não fumarás, não usarás esmalte e batom, não usarás biquíni que as crentes usam, não usarás calça, marcando o corpo, mostrando o corpo, como as crentes usam. São coisas que crentes usam e pecam, e pastores, e bispos, e bispas, e apóstolos, dizem que não é pecado, porque não está na Bíblia. Mas fere os princípios bíblicos da modéstia. 1 Timóteo 2,9 A mulher deve usar traje honesto, com pudor e modéstia. Isso fica claro que não existe nenhuma atividade ou condição que justifique o uso de roupas imodestas. É um princípio, princípio da modéstia. Tais roupas não está na Bíblia, mas tais roupas ferem o princípio da modéstia. Existem pecados especificados, como adultério e fornegação, e existem pecados que não são especificados, mas cabe a avaliação, se ferem princípios bíblicos. Se pode fazer tais coisas porque a Bíblia não proíbe, então pode fumar, cigarro e até maconha, porque na Bíblia não está escrito que maconha é pecado e cigarro é pecado, mas fere princípios bíblicos. Pelo fato da Bíblia ser um livro de princípios, existem coisas que precisa avaliar se fere algum princípio bíblico, ou se não fere. Filipenses 4,8 Eu vou ler aqui. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Tem virtude no piercing, enfiado no nariz, na língua? Não tem. Não tem um braço todo tatuado. Tem virtude? Não tem. A Bíblia não fala contra piercing e tatuagem, mas também não apoia o uso de piercing e nem de fazer tatuagem no Novo Testamento. Fere o princípio de atrair a atenção para si com o corpo. 1 Pedro 3,2 O enfeite delas não seja no exterior, no frisado dos cabelos. Diz aqui que eles tinham o costume de trançar o cabelo com ouro. Na Bíblia pentecostal, me parece que diz assim. Joias. No uso de joias de ouro, a compostura de vestes. Joias preciosas, roupas preciosas, a atrair a atenção para si. 1 Timóteo 2,9 Conforme eu já li, atrair a atenção para si com roupas sensuais não pode atrair a atenção para si. A pessoa deve ser avaliada pelo caráter e não por roupas e joias caras e nem por sensualidade. Mudar a aparência de tal forma é não se conformar com a maneira que Deus a fez. Tudo o que causa dúvida o melhor é não fazer do que pecar achando que está certo e acabar perdendo a salvação. Romanos 14,21 tem o princípio que devemos aplicar. Bom é não beber vinho ou qualquer outra coisa em que teu irmão se escandalize, tropece ou se enfraqueça. Então se o comer carne e o beber vinho escandaliza, não come, não beba. Tudo o que causa escândalo e divide opinião o correto é não fazer. Muitos bons teólogos só tem a letra não me refiro a Malafaia e ao Leonardo é de modo geral, geral. Mas tem coisas que se discernem apenas quem é espiritual. É revelada no entendimento da pessoa pelo Espírito Santo. João 16,8 O Espírito Santo é quem convence do pecado. Se não tiver o Espírito Santo pode ser um bom teólogo mas não vai discernir as coisas espirituais. Segundo Timóteo 3,7 Paulo disse Aprendem sempre mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Aprendem teologia. Qualquer um pode estudar teologia. Mas conhecimento da verdade para ser salvo tem que ter o Espírito Santo senão vai vomitar teologia para o resto da vida. 1 Coríntios 2,3-15 As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana veja, de sabedoria humana mas com as que o Espírito Santo ensina viu? Ensina Comparamos as coisas espirituais com as espirituais O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque parece loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente viu? Espiritualmente quem é carnal não discerne nada só aprende teologia mas o que é espiritual discerne tudo tem que ser espiritual tem que ter o Espírito Santo senão só teologia que é o que mais tem hoje o atual cristianismo é manipulado por pessoas com interesse próprio e com medo de espantar as ovelhas virou um mercado evangélico uma disputa de território eles tem medo de espantar as suas ovelhas então apresentam um cristianismo barato de aparência e é um evangelho superficial moderno e liberal abriram exceções ao pecado suavizaram o pecado um batalhão de crentes confundidos por culpa de seus pastores que não sabem discernir o certo do errado e aqueles que tinham que ensinar encobertam de medo de perder suas ovelhas muitos formam um batalhão de bodes dentro da igreja que são disfarçados são chamados de ovelhas para pegarem seu dízimo e enriquecerem com o seu dízimo e a sua oferta é uma disputa de mercado movido a interesse próprio por crentes e pastores carnais que não sabem discernir movido a interesse financeiro na maioria dos casos poder política formou o cristianismo de hoje e esse atual cristianismo fraco e carnal de hoje mundano só sabe quem é crente quando dá a paz do senhor a roupa que elas usam é a mesma o filme a novela que eles assistem são os mesmos do mundo é uma igreja católica sem santo a única diferença das igrejas evangélicas de hoje uma católica é só o santo esses tempos eu falei com o pastor que veio aqui em casa da assembleia eu estava falando que a diferença que as igrejas evangélicas hoje é uma católica sem santo ser católica tirar o santo fica empatado é a mesma coisa é isso aí então obrigado a todos alguém pode não gostar mas quem não gostou problema seu em verdade é essa mesma obrigado a todos cliquem em gostei se inscrevam no canal e até o próximo e aí Obrigado.